Vesta na rosa Deixa eu esquecer a sacola não, senão eu volto com ela Olha que essa caçã com esse inchadão aí dentro Olha, tem um segredinho, ela deixa a minhoca guardadinha E como que foi a experiência? Legal! Bem louco Ai, limões, limões Olha o banhozinho que tem esse aí É gente, solzinho hoje saiu, hein A nova história Deus tem pra mim E o novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei A tua boca te abençoa Cantou? Cantou? Se sair peixe grande daí de dentro, um dia eu venho só pra pescar Mentira Oh, por que você não faz uma abertura aqui desse lado desse mato Improvise um banquinho ali pra gente? Oxe Oxe Por que você não improvisa assim Não, por que você não faz uma abertura ali, ó Abre esse mato ali E tipo assim, improvise um banco, alguma coisa pra gente sentar ali, ó Na beira do mar Na beira do mar, de amor Ô moça Achei... Gente, mentira Gente, mentira Olha onde o negócio do meu pezinho Mentira, gente Não, eu vou ter que fazer a abertura do vídeo, que ninguém vai acreditar nisso Pior que eu não falei do pezinho em algum vídeo, eu acho, não Não tem esse negócio aqui, ó O tripé Se você observar, ó Vou levar aí pra você ver Que filmado, você menino Aqui, ó Não tem essas duas bolinhas? Aí aqui você vê que não tem Você acredita que eu perdi esse negócio aqui na roça e acabei de achar? Tá vendo? Caralho, o maluco é brabo! Tô guardado, né? Tô guardado, né? Você não pisa ali não, senão você vai jogar aí lá no Ceará, hein? Mas você vai pescar aonde? Ah tá, então deixa eu só fazer a abertura aqui Rápido Fala galerinha do meu canal Aqui quem fala com vocês é a Marcia Andrade do canal Loyalty Tsunami 2000 Galera, como já iniciei o vídeo e tal, na verdade eu tava fazendo vlogs aqui Se caso eu decidisse fazer o vídeo pra vocês aqui com algum tema, aí eu usava esses vídeos Mas aí o que que acontece? Tipo assim, vão dizer que aconteceu alguma coisa que nem a menina vai pescar Então já dá um vídeo Mas eu fui filmando aleatoriamente Galera, olha que incrível Eu tô falando aqui, diante de Deus, você sabe que eu não sou de mentira É, lá em casa, tava usando esse tripé Que eu já mostrei aqui no canal E ele tem uma pecinha, assim, de bolinha, tipo uma bolinha por baixo Aí eu dei falta em cima da cama assim Na hora que eu gosto de colocar em cima da cama pra poder fazer filmagem Aí eu dei falta dele Falei, gente, sabe que esse negócio sumiu aqui? Aí eu ainda avisei pra minha sobrinha, minha irmã e a mãe Que se caso elas vissem a pecinha Que aí elas pegavam e guardassem Pegassem e guardassem Igual a chave do meu telefone que é sumido Que a chavinha é bem fininha Minha irmã pegou a chua lá, limpando a casa lá Pode ser bem Deus é bom demais Porque eu tenho desse aqui, do J5 Prime Que dá no Xiaomi Só que é bom cada chavinha, né? Quanto mais é melhor Aí Pera aí, deixa eu mostrar a vocês ela aqui Aí, galera, o que que acontece? Reparei assim, não, porque Eu passei o soro, coloquei o soro antes de vir Aí, galera Eu fui em cima da laje lá de casa Olhar e nada Tem gente que se tivesse caído aqui Estava aqui, olhei debaixo de cama Ainda pensei que pudesse ter caído dentro de minha cabeceira e a parede Cabeceira da cama Nada E nada Aí eu falei assim, gente do céu, onde será que esse negócio caiu? Aí, do nada, eu fazendo a filmagem ali Gente, eu não tô mentindo Isso aconteceu e você sabe que acontece, gente Isso aí, né? Quantas pessoas que já achou as coisas assim do nada Perdeu o dinheiro em algum lugar Voltou e, por incrível que pareça Vai lá e acha Depois de ter passado umas 200 mil pessoas no lugar Então, aí, do nada Eu fazendo ali a filmagem e tal Pela minha reação, vocês vão ver que isso não é fingimento Não é flashback Flashback Como se diz, né? Olha onde que tá a pecinha, gente E quem teve Que tá assistindo aí já tem tempo Os vídeos aqui no canal Quem esteve assistindo Vai ver essa filmagem que eu fiz ali E vai ver que eu não tô mentindo Olha pra vocês verem onde que foi parar a peça Eu vou virar a câmera e vou ir até lá pra vocês poderem ver Eu tô aqui dando zoom Nem eu tô vendo o negócio direito Calma aí que eu vou filmar E aí, gente? Nossa, parece que foi até combinado, né? Misericórdia Não deixa com isso, não Então é isso, eu vou ir ali onde a menina tá Vou até virar, porque o menino tava ainda ali Aí é chato que aparecem E é isso Misericórdia 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal